É hora da gente saber das ofertas e oportunidades para esta sexta-feira. Vamos com o Alfredo agora. O Alfredo chega com as vagas disponíveis direto da Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, como que estamos de vagas para esta sexta-feira aqui na Casa do Trabalhador? É, Ana, para quem quer encerrar a semana com uma boa oportunidade, o local certo é a Casa do Trabalhador, ali na rua Doutor Monitor, né? Que está com 302 vagas disponíveis. Entre elas, ajudante de açougueiro, 3 vagas, ajudante de carga e descarga, 4 vagas, ajudante de reflorestamento, 15 vagas, auxiliar para obras, 3 vagas, atendente de lojas, 5 vagas, atendente de serviços odontológicos, 1 vaga, ajudante de jardinagem na conservação de vias permanentes, 16 vagas, auxiliar de linha de produção, 13 vagas, auxiliar técnico em reflorestamento, 30 vagas, camareira de hotel, 8 vagas, ainda existem 3 vagas para eletrotécnico, 3 vagas para empacotador à mão, 2 vagas para técnico em manutenção predial, para operadores de caixa, 23 vagas disponíveis, aproximadamente 23 vagas para pedreiro, pintor de obras, 5 vagas, recepcionista, atendente, 1 vaga e repostor de supermercados, 15 vagas disponíveis. Lembrando que essas vagas podem sofrer alteração conforme o preenchimento das vagas, e lembrando que essas e outras vagas estarão disponíveis no site RCN67JPNews, aonde estarão todas as vagas discriminadas com a vaga qualitativa, e lembrando que a caixa do trabalhador fica aberta até as 17 horas, e o local é na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Teresagos, próximo ao Mercadão Municipal, Ana.